Eeeh, novo final! Caraca, velho! A polícia fechou tudo! Fala, amigos, aqui é o Fallen Night. Bem-vindos a mais um vídeo de Mr. Meat com a nova atualização de Halloween, mano. Muita gente gostou dessa nova atualização porque ela está demais, demais mesmo. E no vídeo passado a gente acabou mostrando como estava essa atualização. E, mano, a gente acabou deixando o novo policial morrer. Sim, ele morreu, ele tomou uma pancada lá do Mr. Meat e acabou morrendo. E nesse vídeo de hoje eu vou acabar mostrando pra vocês um novo final do game do açougueira, velho. A gente vai deixar o policial lá, vai deixar tudo preparadinho porque quando o policial chegar a gente só dá um tiro no Mr. Meat, deixa ele nocauteado e o policial leva o Mr. Meat preso. Então esse é o tema do vídeo de hoje. Então bora fazer essa gameplay aí. Se você é novo no canal e gosta de Ivonã, Mr. Meat, Ice Scream, todos os tipos de jogos de terror, se inscreve no canal e ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias a meio-dia. E mesmo você não receber a notificação, entra a meio-dia que tem vídeo novo no canal, beleza? Então bora lá, vamos dar um jogar aqui. Vou deixar no modo fantasma. Não, vou deixar no modo... É, vou deixar no modo fantasma, velho. Ou não. Não, vou deixar no modo fácil, melhor. Melhor. Eu quero que ele me persiga também, velho. Eu não quero que seja aquele negócio chato. Bora. Bora, bora, bora. Amélia. Meu Deus. E pessoal, lembrando vocês, eu estou fazendo live no Facebook todos os dias das 2 horas às 17 horas. Tá vendo? Tá aparecendo até o card do Facebook, que é fb.g.nightxtreme. Segue lá se você quer que eu responda você ao vivo. Vê eu jogando ao vivo também, quer conversar comigo. Então vai lá, o link tá na descrição e nos comentários, beleza? Então bora. Bora lá, mano. Fazer esse novo finalzito. Meu Deus, eu fiz muito barulho. O Alicat já tá aqui, velho. Já vou pegar o Alicatoso, mano. Já vou pegar o Alicatoso e vou deixar ele aqui, velho. No esquema. Se o Mr. Meatch não vem atrás de mim. Ai, meu Deus, eu tô morto. Ai, meu Deus, não. Não, Mr. Meatch. Eu quero viver, mano. Caraca. Mano do céu, velho. Será que ele não me viu aqui? Cadê ele, velho? Eu acho que ele foi embora. Beleza. Menos mal. Menos mal. Hello, Mr. Meatch? Eu sou baixinho, mano. Bora, bora. Senhor? Não, ele não tá aqui não. Ele foi embora. Tá perto. Vamos descer aqui. Pra ver se a gente acha no... A chave não tá aqui não. Tá lá na cozinha. Beleza. Tá lá na cozinha a chavota. Já desce aqui. O martelo louco tá aqui, velho. Peguei, 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 peguei. Peguei o martelo, velho. A gente vai precisar dele. Pra quebrar a porta lá em cima. Ou não. Necessariamente a gente só precisa da parte de abrir lá. A parte da madeira. E da... Da câmera. E da... Do alicate. A gente precisa desses itens só. Acho que desse martelo a gente não vai precisar, não. Não vou fazer barulho não, velho. Ele tá aqui, ele tá aqui. Calma. Ai! Susto! Peguei a chave. Eu... Oh, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. Ai, meu Deus, mãe. Sai daqui, senhor. Caraca, gente. Eu fico muito agoniado. Não sei vocês, velho. Abri. Cadê? Cadê o alicate? Tá aqui. Bora. Bora, 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 bora. Cadê o porquinho? Tá lá. Tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Senhor! Calma, calma. Eu vou subir por aqui, ó. Fica até mais fácil. Pronto. Pronto. Bora. Agora a gente sobe lá naquele quarto secreto do Mr. Meat pra descobrir o que tem lá dentro e pegar a câmera, velho. Pra gente tirar foto pro policial. Deixa eu ir pra cá. Tirar as madeirinhas daqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eu acho que não, né? Não, aqui nunca tem nada. Esse baú abre? Não. Beleza, a gente sobe aqui. Antes de tudo... Não, vou pra cá primeiro, porque depois a gente consegue voltar. Só tem que tomar cuidado pra não ir ali, ó. Porque ali é a última vez que a gente caiu. Então vou pra cá. Calma. Hello? Hello? Não tem nada aqui, hein? Aqui a gente precisa da chave secreta. Beleza. Aqui a gente não precisa fazer mais nada. A gente só vai direto ali na casinha. Nossa senhora. Vai se matar aí, velho. Pula aqui. Beleza? E depois que a gente entrar aqui, a gente vai lá e acha essa nova chave aí que liberaram no game. Ah, o horário caixa tá aqui, velho. Já dá pra entrar lá no bunker. Bora. Bora. Já dá pra... Ah, tem que cortar o fio aqui, ó. Tinha esquecido disso. Bora, 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 mano. Caraca, mano. Mano, no vídeo passado eu fiquei muito impressionado como o Mr. Meat, ele mata. Ele mata o policial, velho. Não sei, velho. Ele pode ter transformado o policial depois em, sei lá, em porco. Ele pode pegar o corpo do policial depois em transformar em porco. Ah, ele tá vindo. Ele tá vindo. Vou pegar arma de dardo, velho. Peguei, peguei. Mr. Meat. Hello. Olá, Mr. Meat. Opa! Não, não. Ai, meu Deus. O que aconteceu, velho? Bateu no teto? Meu core, velho. Venha, venha. Eu tô te esperando aqui embaixo, velho. É aqui que eu vou te localtear pra te entregar pras autoridades. E foi localteado. Brr. Bora. Agora a gente vai pegar o dardo e vai lá pegar, procurar a chavota, a chave secreta pra abrir aquela... Ah, não dá pra pegar isso daqui mais, velho. Não creio que não dá pra pegar. Ai. Já tava armado. Agora a gente vai procurar a chave secreta pra abrir aquela gaveta lá, pegar a câmera e voltar lá e voltar lá pro bunker, velho. Pra liberar lá o bunker. Só que a gente vai ter que levar a arma de dardo lá pra tomar muito cuidado pro Mr. Mish não matar o senhorzinho, velho. Beleza. Deixa eu levar isso daqui lá. Deixar no esquema. Beleza. Eu vou deixar aqui no esquema. Esse aqui abre? Não. Sempre que eu olho o relógio eu penso que abre, velho. Calma. Aqui não tem nada. Deixa eu dar uma olhada aqui e já aproveitar. Calma. Olhar tudo. Aproveitar como Mr. Mish tá pra lá, velho. Tá morto, no caso, né? Deixa eu vir pra cá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. Aqui. Caraca, tantas gavetas e nenhuma funciona, velho. Nenhuma tem nada. Não! Caraca, velho. Não era pra ligar pra polícia, mano. Achei. Meu Deus. Cama de água? Achei a chavota. Agora a gente vai lá, abre o baú, pega a câmera e deixa a câmera lá embaixo já. Que agora ferrou porque o policial... Eu quero ver o policial chegar. Olha lá, mano. Que massa, velho. É muito legal, mano. É muito legal. Abre aqui, pega a câmera. Ai, meu Deus. Vou jogar a câmera aqui embaixo porque eu vou usar ela daqui a pouco. Segura aí, senhor. Só preciso tomar cuidado pra ver se o Mr. Mitch não tá aqui, né, velho. Não, ele não tá. Bora. Ele deve ter descido, mano. Porque quando eu fiz barulho lá embaixo, joguei a câmera lá embaixo. Ele deve ter descido pra procurar a gente lá. Pega aqui o extintor. Nossa senhora! Eu tô aqui. Vem me seguir. Deixa o policial em paz, velho. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Meu Deus, ele não fecha. Agora a gente vem aqui. Beleza. Vai abrir, vai abrir, vai abrir. Eu acho que ele vem aqui por causa do barulho. Deixa eu ficar meio ligeiro. Escondido. Olha o porquinho, velho. Tadinho. Tadinho. Ai, meu Deus. Calma. Olha como que ele tá tenebroso, velho, com essa máscara. Beleza. Agora a gente vai subir lá. Vai pegar a câmera. Vai tirar uma foto do bunker. Quando a gente vai voltando pra cá, eu já vou deixar a Xótica ou os dardos aqui guardados, mano. Porque quando o policial sair, a gente tem que ir na frente. A gente tem que ir numa forma na frente pra ele não deixar o Mr. Meat matar o policial. Se ele matar o policial, já era, velho. Olha lá. O policial foi até embora, mano. Onde que tá? A Xótica tá aqui. Beleza. Vou pegar a munição aqui. Ok. Beleza. Eu vou deixar a Xótica lá dentro do bunker. Que aí fica mais fácil pra gente depois. Ó o porquinho tá ali, velho. Vamos lá, vamos lá. Vou deixar ela aqui, ó. Agora eu vou subir, vou pegar a câmera, vou tirar umas fotinhas. E depois que tirar a fotinha, a gente chama o policial. Pra prender o Mr. Meat, velho. Cadê, cadê, cadê? Tô com medo, velho. Peguei, peguei, peguei. Peguei, corre, 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 corre. Fecha. Que? Como que ele tava lá dentro? Como que o Mr. Meat tava lá dentro sem a gente que ia sair de lá, velho? Como assim? Será que bugou? Vem, Mr. Meat, me segue. Vai, me segue. Me segue, me segue. Hoje seus dias acabarão, velho. Você vai preso hoje mesmo, cara. Você não vai ficar impune das coisas que você tá fazendo não com os humanos, velho. Transformando o pessoal em porcos pra vender a carne. Você não vai sair imune disso não, cara. Ó o porquinho dele ali, velho. Um dos humanos que ele transformou. Desce aqui. A Shotgun tá aqui, ó. Tira a fotinha. Beleza. Tô com as fotos. Agora é só ligar pra polícia pra ele vir pegar o Mr. Meat. Prender o Mr. Meat, velho. Ai, meu 2D tá aqui. Correm. Vou me esconder aqui dentro. Então agora a gente vai pegar essas... A gente vai lá ligar pra polícia. Ligando pra polícia, o policial gordinho vai vir. Mano, eu fiquei meio intrigado só porque, mano, o policial gordinho só tomou uma. Só tomou uma do Mr. Meat. E caiu, velho. Morreu. Vamos lá. Vamos subir aqui. Beleza, a Shotgun já tá lá. Eu só tenho que tomar cuidado, porque eu não sei. Se quando a gente chama o policial e entrega as provas, o Mr. Meat, ele acaba matando o policial quando ele tá indo ver as provas. Possivelmente pode acontecer, ou não. Mas vamos ver, velho. Espero que não aconteça. Tô ligando. Eu não sei onde que tá o Mr. Meat. Ele tá vindo, ele tá vindo. Ele escutou o barulho. Fecha aqui. Aí o policialzinho gordinho chegou. É outro? É outro policial. Não é o mesmo. Vamos lá, senhor, então. Vamos lá. Vou te mostrar as provas de novo. Você é outro policial, né? Seu amigo já morreu mesmo. Então bora. Vou te mostrar as provas. Vem, rápido. E o que você pôr aqui? Matar o policial, velho. Aí tá tudo ferrado. Vem, senhor. Vem, senhor, rápido. Ele tá vindo, senhor, rápido. Ai, meu Deus. Vem, ele vai morrer. Se ele morrer, eu vou dar um tiro de Shotgun, mano. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Estou em sua guarda, velho. Quando você olha as provas com esse cacetete. Mano, você é um policial. Você deveria estar com arma, né, gente? Não com cacetete apenas. Então vem. Pronto. Bora, senhor policial. O Mr. Mish já tá desacordado. Desacorda ele pro senhor. Bora levar ele agora, velho. Aê. Novo final. Caraca, velho. A polícia fechou tudo. Fechou tudo. E descobriu tudo. Caraca, mano. Olha, foi tudo colocado com fita de policial. Que demais, velho. Que demais, velho. Esse novo final, ó. Parabéns. Você prendeu o Mr. Mish. Caraca, mano. Conseguimos prender o Mr. Mish, velho, nesse vídeo, mano. Conseguimos prender ele finalmente por tudo que ele fez, cara. Conseguimos. Aí, velho. Conseguimos. Nossa, eu nunca fiquei tão feliz na minha vida. Por ter conseguido fazer um negócio desse, velho. Então, pessoal. Esse é o novo final de Mr. Mish. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei bem interessante. Você colocar, assim, o personagem, sabe. No final. É bem legal mesmo, mano. Muito legal. Muito legal. Eu quero agradecer a todo mundo que tem assistido esse vídeo. Foi bem interessante ter gravado mais um Mr. Mish aqui no canal. Valeu, gente. Obrigado por tudo. Comendo o que acharam desse vídeo. Comendo o que acharam desse novo final. E o que vocês acharam de prender o Mr. Mish? Foi legal ou não foi? Então, pessoal. Obrigado por tudo. Nós amamos a minha convite de novo no canal. A meio dia. Se você é novo no canal e ama Mr. Mish, Evil Night, Scream, esses tipos de jogos. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber vídeo todos os dias. E você tem que assistir o vídeo de amanhã. A meio dia. Porque vai ser muito legal como esses estão sendo. E se você não receber notificação. Entra em meio dia que tem vídeo novo no canal. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Comenta o que acharam do vídeo. Comenta o que acharam do final. E comenta o que acharam do novo tema aí do Halloween. Então é isso aí, pessoal. E comenta o que acharam do vídeo.